Isso, vamos jogar tudo aqui. O queijo também. Pode, pode, pode. Fala, pessoais. Bem-vindos ao Papo de Colher. Meu nome é Bruna Chimenez. E o povo fala, né? Comer o galo. O que será comer o galo? É o famoso restaurantê. O que tem na geladeira. O que você faz quando não tem mais nada. Aí você abre a geladeira. Vê o que sobrou de qualquer coisa. E faz alguma coisa incrível. Ou não tão incrível assim. E pra me acompanhar nesse laricão. Eu vou chamar um grande amigo meu. Que é o Gui Gorski. Eita pra vir aqui desde, desde. Pois é, eu sou um fã do canal. Ai. Sempre quis estar aqui e agora chegou a ver. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também, tô muito feliz. Ainda mais nesse tema. Que eu adoro. Então, que eu fiquei pensando. Eu falei assim, o que o Gui tem cara? Tem cara de restaurantê. Claro, gente. A gente improvisa na cozinha. Tem cara de improvisação. De uma pessoa que faz de um limão uma limonada. Sempre. Então, o que que sobrou, né? Arroz de festa que sempre sobra. Sempre sobra. Todo mundo come o peru, todo mundo come, sei lá, qualquer coisa e deixa o arroz. Até eu, quando faço o arroz, eu sempre faço o a mais. Sempre sobra. Sempre. Nunca sei medida, nada. E aí, ovo, alho. Ovo todo mundo tem na geladeira também, pelo menos um. Eu coloquei um só, só pra, né? Alho, também é uma coisa que todo mundo tem, dois dentinhos de alho. Tem que ter, também. Sal tem que ter, né, pessoal? E se não, vamos correr pro mercado. Tempero universal. Azeitona, né? Azeitona, quem não tem, né? Uma meia cebola. Queijo ralado. Na minha geladeira sempre tem queijo ralado. Às vezes eu colo gelo. Na minha geladeira sempre tem queijo, de todos os tipos. Queijo. Bacon, que é vida. Calabresa. Calabresa. Manteiga. Creme de leite. E farinha de trigo. É isso aí. É isso aí. Coisas fáceis de se ter. E disso se sobrar. Um restinho de cheiro verde, né? Que é pra colorir a vida. Pra dar aquela finalizada, aquele gostinho. Que gostinho. O que você faria, Gui? Olha, tem várias opções aqui, ó. Eu costumo fazer, geralmente, arroz de forno. Quando sobra arroz, eu misturo tudo que tem, coloco no forno com queijo em cima e gratina. E já está. Mas você deu uma ideia maravilhosa, que é o bolinho de arroz. O bolinho de arroz, né? Que fritura não tem como dar errado. Não tem. Qualquer coisa que você mete ali, vai dar certo. Mano, e quem que não gosta de bolinho de arroz? Porque bolinho de arroz não tem como dar errado. Se você conhecer alguém que não gosta, me apresenta. Que eu vou fazer uma lavagem cerebral nessa pessoa. Eu não vou te apresentar, porque essa pessoa com certeza é chata. O que você mais gosta de comer, Gui? Olha, eu como de tudo. Mas eu tenho uma paixão por massa. Porque a minha mãe, ela sempre cozinhou, né? Desde pequena, eu acompanho a minha mãe na cozinha e ela faz massa artesanal. Massa artesanal é uma coisa que eu me arrisco muito. Mas massa é aquele coringa, né? É. Você tá com fome, tem um macarrão ali. É outra coisa que você pode misturar com qualquer coisa, né? É, você vai inventando. É super fácil, super simples de resolver. Macarrão eu sempre faço também, que eu pego... Eu faço também, não importa a temperatura, eu gosto muito de caldo, sopa. Que também tem um pouco dessa prática do Restodontê, né? Você vê todos os legumes que você tem na geladeira. E quando você vai cozinhar em casa, assim, qual que é a sua especialidade? Hum, especialidade. Eu não tenho muita especialidade. A minha comida, ela é bem simples, assim. É coisa do dia a dia. Arroz, feijão, uma carne, salada. Eu faço uma salada de batata que eu adoro. É? Que eu misturo tudo também. É um pouco o princípio do Restodontê. Mas qual que é a diferença da salada de batata sua pra... Porque a minha, a cremosidade da minha salada de batata, ela não vai maionese, não vai nada disso. É o ovo, a gema do ovo que dá a cremosidade na batata. Eu gostei. Ó, vou pôr aqui já a calabresa também. O bacon já deu um pouco da fritadinha. E a gente já pode transferir pro nosso bowl o arroz. Sim, sim. Bolinho de arroz também é uma coisa que é o inferno, né? Porque ele rende. Você fica comendo bolinho... Outro dia eu fiz bolinho de arroz. E eu fiquei comendo bolinho de arroz e até agora eu tenho congelado o bolinho de arroz na geladeira. Tá, ficou a azeitona, você já vai misturar. Você tá muito ajo, hein? Não, ajo nada. Demorei horrores aqui pra ficar azeitona. Tá ajo, tá ajo. Não ficou nenhum caroço aqui, não. Tá tudo certo. Até parece que ele é desinformado na cozinha. Você mora sozinho, né? Eu moro sozinho. Eu sou um pouco estabanado, viu, na vida. Na cozinha não é diferente, não. Só que geralmente quando eu cozinho pra mim, eu cozinho mais pra mim, então eu posso errar. Então aqui já coloquei a cebola. Olha o cheirinho, gostoso. Vou colocar o alho também. Cheiro de cebola e alho refogado é muito minha infância. Por que é muito minha infância? Porque é cozinha, né? Alho e cebola refogado é cheiro de cozinha de mãe. Eu falo que é cheiro de mãe, mas aí já me zoaram, falando, olha só, mãe tem cheiro de cebola e alho? Não, que lembra mãe. Eu sempre fiquei do lado da minha mãe enquanto ela cozinhava, criança, ali, esperando a comida ficar pronta. Então é isso, esse cheiro é de infância. Não é? Eu adoro também. E pra mim o cheiro de coentro é o cheiro da minha avó. Então coentro, cebola e alho é cheiro de infância e de... Trabalho pra mim é regra, infância é na hora, vem na cabeça. Isso, vamos jogar tudo aqui. Queijo também. Pode, pode, pode. Queijo também. Então é isso, o teatro é de minha casa. Eu não consigo ficar sem. É muito gostoso, né? O processo é muito bom, você fica lá dois, três meses ensaiando, é uma família que você cria ali. A intimidade que se cria é muito maior, né? A exposição no teatro é muito maior também. É um risco maior. A gente sabe que é. E é uma coisa de confiança, eu acho, né? O teatro tem aquela... O teatro tem aquela coisa da... Eu dependo de você, você depende de mim, pra aquilo funcionar é uma engrenagem, né? Sim. E que precisa dar certo, assim. Um precisa saber que não pode mexer nas coisas do outro, na coxia, que tá... É um trabalho em grupo mesmo, né? É um trabalho muito, muito em conjunto mesmo. E é uma corda bamba, tá todo mundo caminhando naquela corda bamba e o espetáculo nunca é igual. É. É tipo o nosso resodão T. É. A gente nunca vai conseguir copiar essa receita de novo, o teatro é um pouco isso. Não, porque esse arroz veio com o tempero de uma outra pessoa que fez e, sei lá, enfim... Talvez a gente não tenha os mesmos ingredientes. Vou colocar um pouquinho de creme de leite aqui? Sim. Mas se tiver requeijão, eu acho que ficaria melhor. Mas como a gente não tinha... Ele dá um pouco mais de liga, né? Nesse caso... Mas o creme de leite, o creme de leite, eu acho que vai dar... Vai pra lá. O queijo também dá uma cremosidade aí. É, o queijo dá uma cremosidade e depois o ovo também. Sim. E a farinha vai unir tudo. A gordura ali também, né? Com a cebola, enfim... Eu acho que vai ficar bem bom esse... Não, já tá com cara boa. Eu já comeria só isso aqui. Aqui assim, né? Se fosse o ovo cru, eu já tava correndo. Neste momento. Isso aqui, você poderia também simplesmente não colocar, não fritar e colocar no forno como um arroz de forno. Sim, sim. Tanto em formato de bolinho, ou como uma travessa. É, você não precisa colocar farinha, você coloca mais creme de leite. Mais queijo. Mais queijo. Muito queijo. Mais queijo por cima. Mais alguma coisa pra gratinar. Incrementa com outros queijinhos. Muito queijo. A gente já falou de queijo? Eu falei que o queijo é alguma coisa que não falta na minha geladeira. Todo tipo de queijo. Se abrir minha geladeira agora, tem parmesão, tem gorgonzola, tem provolone, tem mussarela. Eu gosto de todos, eu não sei escolher queijo. Não? Não. Não? Não. Não? Não! Então o que que tá falando aqui? Pimenta do reino. Pimenta do reino. Tem tudo. Ó, farinha, então agora. Você acha que tá boa essa consistência? Mais farinha? Eu gosto de menos farinha, porque daí senão ele fica muito pesadão, né? Então eu vou tentar desse jeito aqui. Ela é muito habilidosa. Olha, gente, olha aí. Ah! Eu, por exemplo, eu não sei fazer isso. Eu mate. Quer tentar? Não. Ah, por favor. Ah, tá bom, vai. Não. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, por favor, tá bom, vai, tá bom. Já que você insiste. Pera aí, vamos. Só mais um. E aí o próximo você faz. Sério, gente. Sério, gente. Não sei como é que tá aí, mas aqui tá muito bonito isso aqui. Isso aqui, isso chama... Como é que chama isso? Canelli. Canelli? Ah, é? Tem nome isso? Acho que sim. E olha que eu sou... Olha, eu sou viciado... Nossa, você tá indo... Ah, Gui, você tá escondendo o mega jogo. Eu sou viciado em reality show de culinária, gente. Então, mas eu esqueço os nomes depois. É isso aqui? É. Ah, meu Deus. Aí qual outra, né? Você pode ajudar? Você sabe que fritura é uma coisa que eu não sou muito adepto em casa. Eu morro de medo. Eu também. Mas eu amo, né? O fazano me queimou aqui. Não sei se você viu. Foi aí, por favor, pra ele que eu amo. Uma torradinha aqui na massa. Me dá. Desculpa. Bom, se o fazano te queimou, eu posso queimar. O fazano queimou, você pode. Tá tudo certo. Bolinho de arroz, menina, é uma coisa que não tem como dar errado. Mesmo estando muito ruim, vai estar bom. Se eu for fazer isso aqui em casa, eu vou colocar no forno. É, na minha casa eu também põe no forno. Esse primeiro aqui já tá bonitão. Maravilhoso. Qual que é o meu? Eu não lembro. Puts, é mesmo. A gente tinha que ter separado o seu, né? Pra gente saber, pra você ficar orgulhoso. Tudo bem. Na hora de comer, eu vou sentir. Eu vou sentir. Esse é o meu. Ou esse não é o meu. Aqui, tá o nosso primeiro. Ah, que delícia. E aqui os outros já seguiram a linha, que estão moreninhos. Que é assim que eu acho mais gostoso, moreninho. Tô com vontade de comer já, gente. A minha mãe ficava louca comigo, enquanto ela tava fritando, eu ia pegando e roubando os que ela já tinha fritado. Eu já ouvi uma lenda de que se você vai roubando, vai chupando, vai desaparecendo o ódio. Pois é, a minha avó tinha isso. Eu brigava com ela. É, não tem lógica. A minha avó não faz o menor sentido. E ela falava, claro que faz. Mas muita gente acha, viu? Os antigos principalmente, né? Gente, qual é a lógica? Olha que lindo. Ah, que maravilhoso. Vou tirar foto, porque essa foto vai pra onde, Gui? Pra onde? Pro Instagram do Papo de Colher. Quem não seguiu, segue. Segue lá. Segue o Gui também. Olha que legal que ficou essa foto. Nossa, tá lindo, hein? Olha, gente, comida de boteco. Vocês podem me chamar pra participar. No caso, porque olha aqui que lindo que ficou. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver qual é que é desse bolinho. Será que tá muito quente? Não. Sabe qual que eu gosto mais? Desses que tem mais espigadinhos. Eu vou pegar esse então, só porque você falou. É, porque tá mais bonito. Eu deixei pra você. E olha, tem uma cebolinha aqui, ó. Tem, eu não sei se é cebola ou se é azeitona. Era azeitona? Cebolinha. Cebolinha? Hum, eu achei que fosse azeitona. Vou sem molho, primeiro. Não vai deixar pra gente. Não, ela não vai deixar pra gente. Não tem como dar errado isso aqui, gente. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado isso aqui. Bacon. Calabresa. Azeitona. O arroz, claro. Bolinho de arroz. Ficou bem bom, hein? Do rei. Muito bom. Tá cremoso, né? Por exemplo. E defumadinho, né? Quase do bacon. Nossa, muito bom. E olha o tanto que sobrou. Muito pouco disso deu seis bolinhos. A gente fez só seis bolinhos. Acho que aqui dá mais uns dez. Não, rende muito isso aqui. Dá pra fazer pra família, né, galera? Aquele povo chega esfomeado em casa. Pra fazer, né, um petisquinho aí pra galera quando chegar. Melhor larica da vida. Uma cervejinha. Uma cervejinha nossa. Então fechou. Sensacional. E ainda bem que deu certo na sua laricada. Maravilhoso. Aprovado nessa coisa do restaurantê. E eu vou seguir essa receita. Isso, olha. Se é que tem uma receita, né? Agora eu peguei... Não tem. Peguei aqui o... Agora você tem que assistir o do ano novo, que vai ensinar a fazer o arroz pra você conseguir fazer esse bolinho do jeito correto. Sim, o arroz que sobrar do ano novo... Então, é isso aí. Vai virar comida no dia seguinte. Fechou. E agora, quero te agradecer a presença. Ah, não acredito. Ah, sim, acredite. Presente. Presentinho. Que delícia. Pra você usar, lembrar de mim. Que lindo, incrível. É. Quero agradecer a sua presença, mas antes a gente precisa... Sim. Sabe fazer o quê? O quê? Dar as colheradas. Menina, de um a cinco colheradas. Quantas colheradas... Quantas vocês acham que eu vou dar? Quantas colheradas? Cinco, né, gente? Ah... Eu vou dar o máximo, porque tá realmente muito bom isso aqui. Pior que eu dou cinco também, com palminha ainda. Com palminha. Realmente, esse bolinho de arroz eu me superei. Recomendamos. Eu me superei-me. Gostei muito. E quero agradecer... Olha eu aqui, já pensando no bolinho. Olho no peixe, no bolinho. Quero agradecer a Lopes Calil, a Agência OQF e a Massari também, por acreditarem no papo de colher. Um beijo grande. TV Osasco, beijo pra vocês também. E continuem acompanhando, se inscrevam no canal, sigam o Gui e é isso aí. Valeu, gente! Vão assistir ele no teatro, gente. Vale muito a pena. E vamos comer? Vamos lá, por favor. Tá realmente muito bom. Nossa, gente... Não é o crocante, não é o top do rolê? Uhum. Também acho. É, tava fácil. Tanto? É. Só tinha comida boa. Quero ver sobre a giló. Ah, eu gosto de giló. É, então balanga.